Céu, lindo céu, céu, lindo céu Quero lhe falar de um lindo lugar Onde não existe nada que faça alguém chorar Quero lhe falar de um lindo lugar Onde não há dor nem morte Que não tem nem sul nem norte Pois é infinito e eterno Que Deus preparou pra mim Aqui no mundo não há nada que se possa comparar Ao que o nosso Deus fez É lindo, muito lindo Pois é obra perfeita das mãos de Deus Céu, lindo céu, céu, lindo céu Um grande glória e respeitou E da morada do Senhor Um grande maravilha Que pra nós Deus preparou Santo, santo, glória e dançam lá Adorando o dono de Jeová O poder de Deus Que é vivo está Céu, lindo céu Céu, lindo céu Céu, lindo céu Céu, lindo céu Eu vou morar no céu Eu vou morar no céu Eu vou morar no céu E o que Deus preparou Lugar de glória e esplendor E da morada do Senhor Lugar de maravilha Que pra nós Deus preparou Santo, 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 glória e dançam lá Adorando o dono de Jeová O poder de Deus Que é vivo está Aleluia Santo, santo, santo É que os anjos cantam É que o seu tempo Que é vivo está Santo, santo, santo É o que os anjos cantam Em todo o tempo Nesse lindo lugar É o lindo céu Céu, lindo céu Céu, lindo céu Aleluia